Música Parlamentares que compõem a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência aprovaram a realização de dois seminários. Um será realizado em Blumenau com data ainda a ser definida e vai tratar do transtorno do espectro autista. O objetivo é debater com a sociedade de Blumenau e região as questões do momento e também políticas públicas para ampliarmos ainda mais a inclusão dessas pessoas autistas na sociedade. O outro seminário também aprovado vai abordar os caminhos para a inclusão e vai acontecer em Jaraguá do Sul. A data também não foi definida. Em Jaraguá do Sul a solicitação foi para a inclusão das pessoas em sala de aula. Então vem sempre o tema, como fazer com que o professor em sala de aula ele esteja, vamos dizer assim, preparado para atender uma pessoa com deficiência. A comissão também discutiu um projeto de lei que trata da obrigatoriedade de implantação pelas operadoras de cartões de débito e crédito de máquinas adaptadas para pessoas com deficiência visual. A proposta de 2018 foi apresentada pelo então deputado César Valduga. O primeiro parecer do relator Fernando Krelin foi pela aprovação. O deputado Gessé Lopes pediu vista e deu parecer contrário. Nesta terça-feira a comissão votou com o parecer do relator pela aprovação da matéria. Amém. 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 O que é isso?